Marcos Oliveira, que ganhou os noticiários após implorar por ajuda financeira, está envolvido em uma polêmica daquelas. Em áudios encaminhados com exclusividade para a coluna em off, o eterno beissola de A Grande Família propõe ao namorado uma noite quente do casal com um garoto de programa. E já em outro áudio, o companheiro de Marcos Oliveira expôs os gastos do ator. Não casa não, querido, é só para aproveitar um pouco, faz um 50-50, entendeu? Paga um cachezinho e aproveita e manda embora. Só isso e nada mais, hoje em dia está barra pesada, não brinca não. Nem punheta estou batendo mais, querido, está tudo mole. Mas eu fico olhando, adoro olhar, adoro chupar, mas orgasmo mesmo demora. Não, pior é que eu também gosto de olhar, me dá um tesão do caralho de olhar. Então, fechou, venha para cá mais tarde, que a gente chama um garoto de programa gostoso para caralho aqui. E estou escolhendo. Eu chupo ele, ele me chupa, ele me chupa e vamos que vamos fazer sexo. Essa vida só é bom com sexo. Resta a gente só se fode, cara. Não fala nada sobre você, querido. Não fala, não, que isso é chamar isso, entendeu? Fala que você é estudante e pronto, acabou. Fala que você é estudante de arquitetura ou de artes, entendeu? Porque aí vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, entendeu? Dá uma pista falsa. Ô, Carla, pelo amor de Deus, cara. Falou que não recebe da Netflix, tá? E não recebe do canal Vivo. Falou ontem para mim, quando me enjentou, tá? Que a de Ulani, ali o problema dela é o perfume forte, que o dinheiro não ia durar nem um mês, dois meses. Tá? Me pediu 50 mil. Eu não fiz, eu não fiz. Não fiz, não é por isso que ele está revoltado, tá? Tem gente envenendo ainda que eu sou namorado dele, pelo amor de Deus, gente. Nunca, você sabe, né? Olha quem sou eu, né? Enfim, eu, a gente ajudou ele, de todas as formas. Com aluguel, eu, né? Com aluguel. Não existe, tá? Boletim de ocorrência, porque um colega que é policial militar, policial civil lá no Rio de Janeiro, me disse que não existe nenhum BO, tá? Não tem nenhum registro no nome dele. É tudo mentira, tá? É tudo mentira. Mas, mês que vem, a partir de novembro, eu não vou mais ajudar, tá? E aí, só para deixar registrado, tá? Para avisar a Camila. Não é para fazer mais algum pagamento, tá? Para avisar ele. Fala que a empresa está passando por dificuldades, cortes de graças, tá? Porque ele me fez gastar nesse restaurante mais de um mil e quase, sei lá, dois mil e pouquinho, uma coisa simples, tá? Enfim, paguei, claro, fui lá, não nego, mas a vida dele é uma mentira, tá? É uma mentira. Infelizmente, é uma mentira, tá? Porque quem não tem dinheiro, não faz as coisas que ele faz, tá? Que mantenha o sigilo dessas informações, tá? Você como assessor aqui, só para passar as informações, então, para a Camila sobre o pagamento, tá? Informar a ele que inventa que, por falta de dificuldades financeiras, a gente está cortando os gastos, tá? Pode falar que é da empresa, da Viva Taxa Aéreo, tá? Corte de gastos da Viva. Porque, enfim, ele não sabe nem o nome da devolução direito, tá? Chama da doutora lá. Enfim, tamo junto, tá? Valeu, um beijão ainda. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho